Olá amigos da Eligaçu, aqui quem fala é o Thiago Titi Bouz, eu estou aqui com o Venig, Anderson Venig para mais uma partida da Copa Embaixadores R10 Américas, agora na fase oitavas de final, e aí Venig, o que temos para hoje, qual é o jogo das oitavas que vamos narrar e comentar? Fala galera da Eligaçu, hoje temos um grande jogo entre Felipe Mestre Brasileiro, que vai a primeira partida de Arsenal, contra o Williams Uruguaio, que vai de PSG. E vamos para o jogo então, Venig, a tensão é grande, é oitavas de final, começa a partida, o Balmeyang sai com o Arsenal e já toca a bola com o Torreira, o volantão que já abre a bola para Hector Bellerin, Bellerin vai levando a bola pela direita, e lá vem o time do Arsenal, erra o passe e já fica com a defesa Marquinhos, Marquinhos procura Cavani, Cavani devolve bem, Hector Bellerin vem na marcação de Neymar, Neymar carrega, dribla o Bellerin, passou bonito, passou por mais um, carrinho nele, é falta no Neymar, Venig. É, o primeiro bom ataque do Williams, o Neymar é liso, tem que cuidar, Thiago. Vamos ver o que ele vai aprontar, é falta para o time do Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain tem a chance agora na primeira bola parada, vamos ver, bola lançada para Neymar, Neymar na ponta, já vai tentar o cruzamento, toca errado, corta a defesa, a defesa do Arsenal já arma o contra-ataque com o Bellerin, Bellerin bota a velocidade, chega a marcação do Rabiot, ele tenta o drible e Rabiot rouba a bola dele, rouba a bola e já toca para Mbappé, Mbappé passa pelo primeiro, faz o lançamento para Cavani, Cavani ganha no peito, ganha na força, perde agora para a defesa, Mustafi, que toca no goleirão Leno, que afasta de qualquer maneira, ganha lá em cima de cabeça o meio campo do time do Arsenal, e vai armando um bom contra-ataque, agora o time do Arsenal, chega bem a defesa, Thiago Silva e recupera para o time do Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain com o Draxler ali no meio, toca Marquinhos, Marquinhos toca a bola para Mbappé, Mbappé Cavani, Cavani força o lançamento, já era apontado impedimento, e aí VNG, como é que está o jogo? É, o jogo começa com as ações totalmente do Williams, o Williams tentando ataque de todas as formas, está forçando um pouco pelo meio, mas eu acho que logo logo o Felipe Messi encaixa a marcação. E lá vem agora o Felipe Messi com o Arsenal, o Arsenal vai tentando se recuperar do primeiro susto, uma pressão do Williams para cima do mestre, mas o Paris Saint-Germain mantém o controle da bola ali no meio, bola com o Mbappé, Mbappé com Cavani, Cavani do jeito que ele gosta, protegeu, perdeu para Lichtensteiner, Lichtensteiner já toca a bola para Mictarian, Mictarian faz o lançamento, bola, bola de novo na tabela, bola com ele, de volta Mictarian, tentou a virada antes dele a marcação, corta a defesa, a bola já atacou o Mbappé, é a contra-ataque agora do Paris Saint-Germain, Draxler pelo meio, deixou passar, e agora sim, grande tabela, é 3 contra 3, chegou na lateral agora Ozil, dominou, partiu para cima da defesa, já tem a marcação dupla em cima dele, tentou passar, bola de volta nele, Ozil, linha de fundo, tocou para trás, Mictarian, tentou a jogada individual, Marquinhos firme, toca a bola agora para Mbappé, que já vai armar um contra-ataque para o time do Paris Saint-Germain, o Neymar tentou o toque, agora o lançamento é por cima para o Neymar, antes dele a defesa, corta o goleirão Leno, já afasta dali, Belarim, opa, Belarim, grande bola, bola com Ozil, Ozil toca no meio agora, mais uma vez a bola trabalhada do Arsenal na frente no ataque, o Arsenal vai chegando, a bola com o Aubameyang, o Aubameyang é perigoso, tocou para trás, grande lance, dominou, tentou, sobrou, Lacazette, protegeu, corta a defesa com o Thiago Silva, firme a defesa do Paris Saint-Germain, contra-ataque agora com o Mbappé, Mbappé bota a velocidade do jeito que ele gosta, pisou, acalmou, toca mais atrás a bola com Marquinhos, Marquinhos com o Mbappé, a tabela saiu, mas a marcação firme e fica com o lateral, time do Arsenal, o jogo está duro, o Venegui. É um jogo estudado no início da partida, o Felipe Mestre tentou um bom ataque ali agora a pouco com o Arsenal, o problema é que a marcação do Williams é muito boa no miolo. E agora o time do Arsenal vai tentar sair jogando lá de trás, aperta a marcação do Paris Saint-Germain, mas o time do Arsenal se vira, chega bem com o Bellerim, Bellerim faz uma boa partida ali pela lá, toca errado o Verratti, antecipa legal, toca no Mbappé, Mbappé agora pode tentar armar o contra-ataque, Mbappé já está próximo da área, driblou o zagueiro, tocou no Cavani, Cavani protegeu bem, encontrou, agora o Neymar antes dele chega a defesa, agora o Ozil é quem arma o contra-ataque, Miktarian vai tentar com o Ozil, grande bola no Ozil ali no meio, o Ozil procurou o Aubameyang, encontrou o Aubameyang para o Bellerim, grande jogada, encarou a defesa, de novo no Aubameyang, antes dele rabiou para cortar para a defesa do Paris Saint-Germain. Já fica com o Neymar, do jeito que ele gosta, grande bola para o Cavani, um grande toque de calcanhar, para o Draxen, encontrou o Mbappé, está na área, bateu, gol do PSG, VNG, é gol do Mbappé, numa linda jogada do ataque do Paris Saint-Germain. É uma grande jogada do Williams, um contra-ataque bem armado, Mbappé saiu nas costas do zagueiro, recebeu o triângulo e finalizou com muita calma. E agora vamos ver o que o mestre vai aprontar, vai ter que tentar empatar 35 minutos do primeiro tempo, lá está ele no ataque, tentando, tentou o passe para o Lacazette e corta a defesa do Paris Saint-Germain, que agora vai tentar mais um contra-ataque, Mbappé, ele é perigoso, ele é rápido, partiu para cima da defesa, tem dois nele, rouba a bola, fica com o Mustafi que tenta o lançamento, ligação direta, corta o Thiago Silva, a bola fica ali com o Draxen no meio, o Draxen tenta carregar o time do Paris Saint-Germain, organizar o jogo pelo meio, toca no Verratti, deixou passar para o Mbappé, Mbappé também deixou passar, ela ficou com o Lichtensteiner que recuou para o goleiro Leno, o goleiro Leno manda para cima, boa bola para o Belarim, tentou um toque mais atrás, Torreira, Torreira vai fazendo o lançamento agora, a bola lá no Mictarian, lá na esquerda, Mictarian no meio com o Ozil, Ozil para o Aubameyang, Aubameyang com o Lacazette, Lacazette de volta no Aubameyang, agora com o Mictarian, Mictarian já está na área, pode aprontar alguma coisa, ajeitou, para o Lacazette, fica ao canhar, Aubameyang antes dele, corta a defesa do Paris Saint-Germain, a bola continua ali no ataque, o time do Arsenal com o Belarim bem marcado, agora para o Rabiot, ela sobra com o Neymar, Neymar já pisa na bola, já tranquiliza, já toca para o Rabiot, grande jogada, jantou demais, chegou bem o zagueirão de carrinho, lá vem o Belarim, tentou um toque antes dele, Kimpembe fica firme a defesa quando termina o primeiro tempo, o jogo está intenso. O jogo está intenso, mas muito bem marcado, pode ver ali pelas finalizações, zero para o Felipe Mestre e uma para o Williams Freire, que resultou no gol, então eles estão se estudando bastante para não sair tanto no prejuízo nessa primeira partida, geralmente a primeira partida de um confronto e de voltas é bem estudada realmente, então é isso aí, os dois jogadores marcando muito bem. E são dois jogadores de nível muito parecido, os dois sempre aparecendo nas fases eliminatórias dos principais campeonatos e torneios. Com certeza, são dois grandes jogadores, o Felipe Mestre chegou muito longe no último Mundial, o Williams Freire também, pentacampeão uruguaio, grande jogador, são duas escolas diferentes, o Felipe Mestre um pouco mais de toque de bola, um pouco mais cadenciado, o Williams Freire é mais vertical, mas mesmo assim não dá para dar brobeira para o Uruguai. E vamos que vamos para o segundo tempo, 1x0 para o Paris Saint-Germain e agora a saída de bola é do próprio Paris Saint-Germain. A bola já está com o Cavani, Cavani, grande toque de coca para o Draxler, Draxler achou Neymar, Neymar devolve para o Draxler, teve falta ali, o juiz viu, apitou e é falta perigosa para o Paris Saint-Germain, Vennig. Grande falta agora para o Williams Freire, pode aumentar o placar, Thiago. Vamos ver, o Neymar está na bola, vamos ver se vai bater direto, o goleiro está preparado, é bola direta, pegou Leno. Bonita a cobrança do Neymar, mas foi melhor o goleiro, Leno. Bola para cima, Albameyang de cabeça, bola chega no Ozil, Ozil protege, já corre para tentar receber, mas o passe é lá do outro lado com o Bellerim, Bellerim incomodando muito ali por aquele lado, faz a tabela, Albameyang ia recebendo antes dele o Rabiot, Rabiot fez o passe forçado, perdeu. Olha a bola recuperada, mas com falta, Vennig, falta do Neymar. É, o Felipe Mestre tentando as ações agora no início da segunda etapa, o Williams defendendo muito bem como na primeira etapa. E lá vem o Felipe Mestre, entrou na área, pode ser agora o toque para trás, olho do lancê. Gol do Arsenal Mictarian, é gol do Filipe Mestre. E aí, Vennig, que gol foi esse? Um golaço do Filipe Mestre, bem trabalhado a bola, conseguiu envolver a marcação do Williams, porque não estava conseguindo desde a primeira etapa, não tinha concluído a gol, agora sim, concluiu com grande categoria, empata o jogo merecido. Um a um, o jogo é muito bom, o jogo é muito igual, e o Arsenal agora se animou, vem para cima para tentar a virada, grande jogada, pisou bem, Bellerin, está na área, cruzou para trás, pode pintar, corta, a defesa do Paris Saint-Germain que já tenta ligar o contra-ataque com o Draxler, Draxler encontrou o Mbappé, Mbappé pisou, pensou, tentou a virada, perdeu, passei errado do Mbappé, mas a defesa recupere um grande lançamento, agora lá de trás para o Rabiot, Rabiot vai ficar com a bola. Rabiot tocou no Neymar, Neymar já deixou o primeiro no chão, levou para a linha de fundo, grande bola para o Draxler, dentro da área, cruzamento por baixo para o Cavani, errou, pegou o goleiro Leno, espetacular a defesa, mas ela sobra com o Verratti fora da área ainda, agora, mais uma vez com o Cavani, tentou fazer o pivô antes dele, a defesa do Arsenal, tira e já arma o contra-ataque, o jogo é muito bom, o jogo é muito bom, lançamento para o Mbappé, na velocidade contra o Kempb, ganhou, cara a cara com o goleiro, pode marcar o golaço, atira por cima, para fora, Vennig, o que foi isso? Um grande contra-ataque, primeira chance do Williams, Cavani perdeu o gol, o Leno defendeu muito bem, no contra-ataque o Aubameyang sai na cara do goleiro, encobre e por um detalhe não marca o gol da virada do Felipe Messi. O que seria um golaço, Vennig, porque toda a jogada foi bonita e a conclusão foi um detalhe que essa bola não entrou. É, essa bola também é difícil de entrar nesse PES 2019, realmente foi uma grande finalização do Felipe, por um detalhe faltou o gol da virada. E o jogo segue 61 minutos, ainda tem jogo, dá para virar, dá para passar na frente, dá para retomar a liderança, tudo pode acontecer, meus amigos, é PES, é PES 2019. E lá vem ele, em bater na velocidade, achou o Marquinhos que está jogando aqui na lateral, bem aberto, o Marquinhos vai e cruza antes dele a defesa, agora é escanteio para o Paris Saint-Germain, Neymar na bola, vamos ver, troca o batedor, quem vai bater é Thiago Silva na bola, Thiago Silva deveria estar cabeceando, está cruzando, cruzou no primeiro pau, jogadinha aquela, tentou o goleirão, saiu enlouquecidamente, perigosa essa saída, mas deu certo. Agora o time do Arsenal, tenta armar um contra-ataque grande, toque de calcanhar, se recupera, Thiago Silva vem roubar a bola, lá da frente voltou para tomar essa bola, tentou o passe Cavani perdeu, o time do Arsenal retoma a bola, agora vai tentar o contra-ataque, põe a bola no chão, Ozil, Ozil vai levando ali na ponta, grande passe para o Lacazette, tentou o Amiang, o Amiang ganhou na velocidade, saiu na cara do gol, bateu, defendeu o Areola, Vennig. Muito melhor o Felipe Messi nessa segunda etapa, e olha aí o escanteio. Escanteio na área, corta a defesa, pode completar, Vennig. Opa, mais um cruzamento, olha o perigo, agora sim, Vennig, tiro de meta. Muito melhor o Felipe Messi nessa segunda etapa, escanteio novamente. É escanteio, vamos ver, Ozil na bola, botou efeito nela, a bola no primeiro pau, corta a defesa. Agora o Paris Saint-Germain vai ter a chance do contra-ataque, mas o Arsenal recupera o ataque, a insistência, a pressão é toda do Arsenal agora, Vennig. Olha só quem vai chegando, o Arsenal errou o passe, agora o contra-ataque, errou de novo. Começa a se complicar agora o Felipe Messi, o lançamento para o Cavani. Bem, chegou bem a defesa, recua, agora sim, Vennig, pode completar. É, o Felipe Messi com todas as ações a partir da nossa segunda etapa, tentando o gol da virada a todo custo, o Will Williams não está conseguindo armar seus contra-ataques. Apesar disso, o Felipe Messi pode dar uma falha na marcação e encaixar um triângulo, um lançamento do Williams e virar tudo. E olha ali o Cavani na linha de fundo, tentou a jogada, corta a defesa, mas recupera ainda. O time do Paris Saint-Germain vai chegando, está na entrada da área, rolou para trás. De Maria, é ele, parou, pisou, pensou, tocou para o Cavani, o chute saiu mascado, saiu fraquinho o goleiro, o Leandro Jarmo, um contra-ataque espetacular, o passe. Olha a tabela, o Lacazete com o Aubameyang, Aubameyang tentou o passe, antecipa bem a defesa. Agora o Paris Saint-Germain tenta com o Cavani fazendo ali o pivô. Cavani tem aberto o Neymar, recebeu o Neymar, para cima dele o Neymar. Tentou levar para a linha de fundo, pisou, driblou, deixou para trás o zagueirão, já está na área. Driblou mais uma vez, se recupera o zagueirão para tirar essa bola. O time do Arsenal, mas tira errado a pressão aí do Paris Saint-Germain agora, Vennig. Olha a bola, grande jogada, saiu na cara do gol de Maria, bateu, é gol! Gol do PSG, Di Maria, que golaço, Vennig! É, justamente no melhor momento do Williams nessa segunda etapa, fez uma boa trama de ataque, chegou com o Di Maria, aí não tem perdão, Thiago. Na cara do gol, ele só deslocou o goleiro, 2x1, o Williams merecido. 83 minutos, falta pouco para terminar, o mestre vai ter que tentar alguma coisa para empatar esse jogo, mas é o Paris Saint-Germain que vem, o Paris Saint-Germain quer matar, quer matar o jogo. Linha de fundo, corta Lichtensteiner, o que seria um bom ataque do Paris Saint-Germain. Agora o lançamento para Ozzy, o Ozzy está cansado, mas tenta carregar o time ainda do Arsenal. Tenta mais uma jogada do Aubameyang, grande toque de cocanhar. Bola de novo no Aubameyang, o Aubameyang é o homem lá na frente que está incomodando. Bola no Ozzy, o Ozzy invadiu a área, tentou o toque por cima. O toque foi ruim, o goleirão areou lá, vai ficar com a bola, vai dando uma segurada, dá aquele balão para cima, a bola cai no pé, do Di Maria e lá vem Neymar. Neymar toca a bola agora para cima para o Cavani, vai tentar ganhar da zaga, não deu a bola, fica com o goleiro lendo, é o último lance, bola para cima, vamos ver o que acontece. Estava impedido o atacante do time do Arsenal, o juiz viu e apitou o Venegui. É, agora ficou complicado para o Felipe Mestre, realmente os últimos lances da partida, tem que ver se o Williams não vai ampliar agora a vantagem, que vai bater direto para frente, mas tem que concentrar para a segunda etapa, para o segundo jogo, o Felipe Mestre. E está terminando 91 minutos, estamos pela conta do juiz, Mbappé, lá vai o time do Paris Saint-Germain tentar a última jogada, levou para a área, Cavani pisou, tocou de novo no Mbappé, rolantes dele, corta a defesa, o árbitro apita o final de jogo. Venegui 2x1 para o uruguaio Williams, diante do brasileiro Mestre, Felipe Mestre. E aí, Venegui? É, foi um bom jogo, bem estudado, muito marcado, poucas finalizações, mas apesar disso o Williams jogou um pouco melhor e foi coroado com uma bela jogada, que resultou o gol da vitória. E muito bem, daqui a pouco voltamos com o segundo jogo, lembrando que aqui é mata-mata, é oitavas de final. É, e até o próximo, que é o segundo jogo. Até logo, depois do intervalo, nós voltamos. Vamos lá, vamos lá. Desenvolve o zanqueiro, grande lance, GOOOOOOOL! Cavani! Cavani! Estou listado aí! Estou listado e vai ver! Fala galera da Iliga Sul! Aqui é o Thiago Tite Bouz e aqui ao meu lado Anderson Venegui para este segundo jogo do confronto de oitavas de final entre o brasileiro Filipe Mestre e o uruguaio Williams Freire. Venegui, o que temos para este segundo jogo, Venegui? Nesta segunda partida teremos Filipe Mestre de Bélgica contra o Williams Freire de PSG novamente, Filipe Mestre tentando reverter o resultado negativo da primeira partida. Lembrando que a primeira partida foi 2x1 para o uruguaio e saiu a bola, é o time da Bélgica quem vem agora com Carrasco pela ponta direita. Carrasco já fez o lançamento para o Hazard, saiu o goleiro a gol! O da Bélgica! Que gol relâmpago é esse, Venegui! É uma grande arrancada do Filipe Mestre, Carrasco veio com tudo, fez o lançamento por cima, o Hazard só deslocou o goleiro, já tirou a vantagem do Williams na primeira partida, Thiago. 1x0 agora no placar agregado 2x2 e o Paris Saint-Germain tomou um susto logo de saída. Lá vem o time do Paris Saint-Germain com Cavani, Cavani trabalha com Draxer, tentou o lançamento nas costas da defesa, corta a defesa recuando para o goleirão. Curtua que manda a bola de longe, agora a bola com o Neymar dentro da área, Neymar tentou o drible antes dele, Helder Velder toca a bola lá para frente procurando o Lukaku, Lukaku toca para Carrasco, Carrasco o grande assistente do jogo até agora. Bola com o Felaín, Felaín fez o lançamento, procurando o De Bruyne, De Bruyne pisa na bola, dá aquela rodadinha, toque de calcanhar, Felaín, achou o Hazard, grande passe para o Lukaku, dominou na frente da defesa, corta a defesa, a bola fica com o Ferrati, Ferrati tenta armar o contra-ataque achando o Cavani, Cavani fazendo, bum pivou e lançando para o Mbappé, Mbappé para cima do zagueiro, cortou o primeiro, já viu o Cavani penetrando na área, é bola para o Cavani, dominou, está na área, cruzou para trás, sobrou para o Neymar, bateu! Gol do PSG, Neymar, o menino Ney, foi dele, VNG! É, uma boa trama do Williams, Cavani ganhou na força, bateu três bolinhas para o meio da área, e aí o Neymar só cumprimentou para dentro do gol, empata o Williams, o Uruguai está na frente no agregado. Três a dois do placar agregado agora para o time do Paris Saint-Germain, o time do Williams Freire, porque na verdade o primeiro jogo, o Felipe Mestre jogou de Arsenal e agora está de Bélgica. Neste jogo está um a um, e o time do Paris Saint-Germain agora vai lutando pela bola ali, mas a Bélgica fica com ela no ataque, a bola com o De Bruyne. De Bruyne leva na linha de fundo, ganhou na velocidade, cruzou para trás, boa bola para o Hazard, ajeitou para o Mertens, para o Lukaku, brigou na força, Marquinhos ganhou do Lukaku, já arma para a bola, grande toque do Neymar para o Draxler. Draxler tem três opções, quatro contra três, bola para o Neymar, já está na área, invadiu, pode driblar, driblou, pode bater, bateu, sobra para o Cavani, bateu, é gol! Gol, gol do Paris Saint-Germain, 2x1, linda jogada! É uma grande jogada do Williams, contra-ataque muito bem armado, puxado pelo Neymar, botou para o meio, bateu, ainda deu uma sortezinha de sobrar a bola limpa para o Cavani, ali não tem perdão, Thiago, 2x1 PSG. E o Cavani fez o que ele sabe fazer de melhor, com toda a tranquilidade do centro-avante, dominou e bateu, 2x1 Paris Saint-Germain, a Bélgica tem que correr atrás, porque agora no cara agregado está bem complicada a situação, é 4x2, 4x2 são dois gols de diferença que agora o Felipe Messi vai tentar tirar, Lukaku, tabelou em vez de chutar, e aí perdeu, mas recupera a bola ainda o time com o Hazard, Hazard toca atrás, toca errado, mas deu certo, Hazard insistiu, grande bola para o Carrasco, cruzou para trás, chega a defesa e corta! A bola ainda continua com o time da Bélgica na frente da área, Hazard pisou, a bola sobrou para o Mertens, tocou de novo, tabelou, girou e perdeu o gol! O Hazard inacreditável na pequena área, tinha a chance de dar o passe, preferiu girar e bater, e perdeu o gol, Venegui. É, o Felipe Messi chega muito fácil na área do Williams agora, está trabalhando curto, o problema é que ele está demorando muito para finalizar lá, Thiago, ele está enfeitando um pouco demais a jogada, já poderia estar empatado a partida. E lá vem o Paris Saint-Germain, o toque de calcanhar, deu errado, agora o contra-ataque pode ser bom da Bélgica, um carrinho providencial ali no meio, para cortar o que seria um contra-ataque perigoso da Bélgica, mas a Bélgica retoma a bola ali no meio, Lukaku, Lukaku trabalhou com o Carrasco, Carrasco pisa na bola, dá uma pensada, toca no Lukaku tentando fazer a parede, o Lukaku hoje não está ganhando nenhuma, a defesa do Paris Saint-Germain está ganhando todas, já o Cavani está se virando lá muito bem contra a defesa da Bélgica, a bola fica com o Mbappé, Mbappé achou Munier passando muito bem pela lateral, tem o Cavani pertinho, preferiu na área, a bola muito baixa, corta a Boiatá, a bola ainda é lançada para Mertens, Mertens para De Bruyne, De Bruyne vai tentando botar a bola no chão ali no meio para a Bélgica, a Bélgica tentando armar um contra-ataque, Lukaku girou para cima da defesa, agora Lukaku de novo, recebeu, tocou Munito para o Carrasco, cara a cara, bateu, pegou, o goleiro do Paris Saint-Germain afasta Munier, ainda consegue armar um bom contra-ataque do Mbappé, driblou Munito, tentou um lançamento para o Cavani, conseguiu bem o Cavani proteger essa bola, botou na corrida por cima para o Cavani, tem o Neymar na área, Cavani dominou, pisou, parou, tocou, errado Dembélé, corta a bola para o time da Bélgica, a Bélgica vem com o De Bruyne, De Bruyne vai fazendo o controle da bola ali no meio, achou bonito o Carrasco aqui na ponta direita, lá vem o Carrasco, tocou para o Lukaku, Lukaku muito fora da área, agora dentro da área o Lukaku antes dele, corta bem Thiago Silva, a defesa do Paris Saint-Germain levando a melhor, agora a Felaine ali pelo meio, Felaine muito recuado também, não está conseguindo aparecer lá na frente para ajudar, lá vem o Carrasco, Carrasco na ponta, toca, toca errado para Rabiot fazer o corte, Draxler ali no meio, agora tentando com o Verratti, Verratti mais uma vez com o Cavani, Cavani com o Draxler, Draxler achou o Neymar na ponta, lá vai o Neymar, a bola correu demais, é lateral, Vennig, que jogo é esse? É, o jogo é lá e cá, o Williams tentando contra-ataque e o Filipe Mestre a jogada trabalhada, o problema é que o Filipe Mestre está demorando muito para finalizar Thiago, a princípio ele tem as chances de finalizar e tenta driblar, dar um passe a mais e não é bem assim que funciona no PS Thiago. E lá vem o time do Paris Saint-Germain, mas o time do Filipe Mestre que é a Bélgica agora vai controlando o jogo ali no meio, Felaine, De Bruyne, chega muito bem Munier antecipando e ficando com a bola armando um belo contra-ataque, disparou o Mbappé, a bola era para Cavani antes dele chegar à defesa, lançamento errado, Rabiot cortou, bola com o Draxler ali no meio, Draxler tenta o toque, boa tabela quando a pita ao final, ah não, estava impedido o jogador Neymar, 45, estamos pelo seu juiz, agora sim, a pita termina o primeiro tempo, o Filipe Mestre 2x1 Paris Saint-Germain. É, o Filipe Mestre veio com tudo no início da partida, o problema é que o contra-ataque ficou um pouco, exposto, e automaticamente o Williams foi tomando conta dos contra-ataques e conseguiu a virada. O Filipe Mestre também chegou boas vezes na cara do gol, não conseguiu a finalização, tanto por querer driblar ou dar um passe a mais, e como são dois jogadores que marcam muito bem, a gente sabe que não dá muito certo às vezes. Então vamos que vamos que o Filipe Mestre agora tem que buscar dois gols. No placar agregado está 4x2 para o Williams, e lá vai o time do Paris Saint-Germain, já erra, é a chance do Filipe Mestre agora, mas antes dele ir, Rabiot corta para o Paris Saint-Germain, bola com o Mbappé, Mbappé com o Verratti, Verratti pisa, gira, protege, toca com o Rabiot, Rabiot toca na meia, bola com o Draxler, Draxler pisa no Neymar, Neymar forçou para cima do Helder Welder, perdeu a bola com o Lukaku, Lukaku tenta o lançamento nas costas da defesa, bem Marquinhos, Marquinhos cortando para o Paris Saint-Germain, o Lukaku não consegue ganhar uma do Marquinhos do Thiago Silva, e lá vem Neymar, driblou o primeiro, chegou de novo agora Vermalen para tirar a bola do Neymar, o Neymar parece cansado, a bola toca mais atrás agora com o Mertens, Mertens está mais pelo meio, tentou um toque no De Bruyne, forçou, De Bruyne perdeu na velocidade, a bola com o Mbappé, Mbappé no ataque agora do Paris Saint-Germain, vai carregando, ninguém consegue encostar nele, Draxler invadiu, bateu, para fora o Paris Saint-Germain, quase, quase faz o terceiro, Vennig. É uma boa finalização do Williams, bateu no mesmo canto do goleiro, poderia talvez bater no contrapé, e lá vem o Felipe Mestre. Lá vem o Felipe Mestre agora com o De Bruyne aqui na ponta, De Bruyne pisou, já está na área, não sabe o que fazer, pisou, tocou de calcanhar, tocou errado e arma o contra-ataque agora, que pode ser perigoso para o Paris Saint-Germain, Mbappé, achou ali no meio o Draxler, Draxler carregando o time, grande bola para o Neymar, Neymar achou agora o Cavani antes dele boiatar o zagueirão, a bola para a Courtois, que tira um balão de lá, mas ela ainda continua ali no meio, perde e ganha, ela fica com o Paris Saint-Germain, Draxler, grande passe agora para o Mbappé, saiu na cara do gol, bateu para fora, Vennig, está perdendo um atrás do outro, William. É, realmente o Felipe Mestre precisando do resultado, e ainda assim o Williams com maior chance de gol, tem que cuidar o sistema defensivo do Felipe Mestre, para não acabar tomando mais um. Olha o Lukaku, pode completar, Vennig. Tem que cuidar o Felipe Mestre, sistema defensivo, para não acabar tomando mais um, e aí por água abaixo o sonho do título da Copa Embaixadores. E agora vem o time do Paris Saint-Germain tentando buscar, tentando pelo menos um golzinho para ter ainda a esperança de no fim do jogo empatar, mas o Paris Saint-Germain é valente, o Paris Saint-Germain vai ter as melhores chances no segundo tempo. O time do Felipe Mestre parece cansado, o time da Bélgica. A bola chega com o goleirão Courtois, Vermalen lá de trás, o time não consegue sair lá de trás, Vermalen vai carregando, vai tocar lá na ponta não, prefiro pisar, tocar no meio. É a bola com o De Bruyne, De Bruyne agora mais centralizado, puxa o time da Bélgica. A bola agora com o Hazard, Hazard um pouco mais aberto. De Bruyne, De Bruyne forçou demais, perdeu a bola, Munier faz o lançamento, a bola com o Cavani. Cavani toca a bola com o Draxler, Draxler perde para a Felaín, olha o carrinho perigoso, mas não deu certo, agora lá vem o Carrasco. Carrasco pisou, tocou no meio, De Bruyne por dentro, tentou toque, sobrou para o Lukaku, De Bruyne de novo, bateu na trave, corta a defesa do Paris Saint-Germain, agora pode ser contra-ataque com o Neymar, Neymar trabalhou com o Draxler, grande bola, Neymar disparou, contra três, ganhou na velocidade, vai levar na linha de fundo, lá vem o Neymar, ninguém segura o garoto, linha de fundo, dentro da área, pode cruzar para trás, cruzamento antes dele cortar a defesa, o Ivoapé já ia fazendo um malabarismo ali, Vennig. É uma grande jogada, Neymar não tem quem busque, né Tiago, ainda mais... Opa, olha o Bertens, invadiu, tocou para trás, ganho de bola para o Carrasco, GOOOOOOOL da Bélgica, é o empate da Bélgica, falta um golzinho agora, Vennig. Grande ataque do Felipe Mestre, um contra-ataque muito bem armado, puxado pelo Hazard, deu o passe de calcanhar onde ninguém esperava e o Carrasco estufou a rede, empata agora o jogo, está um gol de diferença para o Uruguaio, Tiago. É, 2x2 aqui, 2x1 no primeiro jogo, o placar agregado ainda é um golzinho de diferença só para o Uruguaio. 4x3 é o placar agregado, o time da Bélgica está mexendo, parece que está cansado mesmo, o Lukaku ainda tem um gás, mas o De Bruyne está muito cansado, o Carrasco está cansado, o Fellaini está muito recuado, apareceu pouco no jogo e vamos ver o que o Paris Saint-Germain está aprontando. Está trocando o Verratti também e está saindo o Draxler. O Mbappé parece que foi para o meio e continua com três atacantes. Acho que o, quem é que entrou, qual foi o atacante que entrou lá? Batshuay. Batshuay está entrando na Bélgica. E o nosso amigo Kunku está entrando lá no PSG, mano. É, todos fazendo o que podem agora para um buscar o gol, o outro para segurar o placar. Vamos ver o que vai ter nesses minutos finais, 75 minutos de bola rolando. Lá vem o time do Paris Saint-Germain, corta bem Dembélé. Carrasco agora está recebendo a bola ali, ele está mais por dentro, mais no meio. A bola com o Batshuay entrou, está novinho, cheio do gás, topou no meio para o Lukaku. Impedimento marcado, Wennig. Agora vai para cima o Felipe Mestre tentando a virada, que é o único placar que interessa a ele. E o Williams Freire vai ter que se virar para marcar, Thiago. Vamos ver o Williams Freire forçando a bola, querendo deixar a bola longe da sua defesa. Mas o time da Bélgica força a bola com o Lukaku ali na frente. Lukaku toca para Mertens, Mertens para Hazard, Hazard e Mertens fazendo uma grande tabela. Lukaku briga, mas não ganha. Lukaku não faz uma boa partida. O time do Paris Saint-Germain vem agora com o Mbappé ali pelo meio. O Mbappé agora é o camisa 10. Bota todo o gás, toda a velocidade para puxar o time para o ataque. Cavani brigou com ele, Vermalem leva a melhor. O zagueirão já vai puxando a Bélgica para o ataque. Lá vem o time da Bélgica, Carrasco, bem mais recuado agora. Porque o Batshuay está lá na frente. Opa, opa, De Bruyne parece que sentiu alguma coisa ali, Wennig. É, realmente puxou a perna ali o De Bruyne. Estava cansado, já era visto que ia precisar fazer a troca o Felipe Mestre. Agora vai trocar o De Bruyne pelo Januzagi. É, não é muito comum utilizar esse jogador. É um jogador que não é muito utilizado pelos players quando pegam a Bélgica. Mas o Felipe Mestre está confiando na setinha que veio para cima, veio querendo o jogo. E vai em busca da virada aí, Thiago. É, e o Felipe Mestre resolveu mexer total no time. Bota quatro atacantes, três meios e deixa somente três zagueiros. Vamos ver o que vai aprontar o time da Bélgica nesses minutinhos finais. É 82 minutos jogado. O time da Bélgica tem pouco tempo para tentar esse gol. O time do Paris Saint-Germain vai fazer um gol para matar agora. para acabar com as esperanças do time da Bélgica. Mas lá vem Bélgica, Januzagi, entrou agora, cheio de gás. Vai levando a bola, toca também para Batshuayt, também entrou, está cheio de gás. O Carrasco está morto, mas está jogando. Lá vem o Hazard, é ele, para cima. Grande toque, toque errado, corta a defesa do Paris Saint-Germain. Vai segurar? Não, não segurou. Errou, está querendo tomar o gol o time do Paris Saint-Germain. Se jogou lá para trás. Vamos ver o que acontece. Dembélé, Dembélé, tocou, Januzagi, invadiu. Grande bola por cima para o Lukaku, sai Areola e faz a defesa. 88 minutos o Paris Saint-Germain, é balão para cima. O Cavani brigou, não ganhou. Voltou com o Carrasco, vamos ver o Carrasco. Tocou no Hazard, grande toque de primeira. Antes dele, chega Munier, cheio do gás. A uns 90 minutos, o Munier ainda continua correndo. Apita o árbitro, fim de jogo. 2x2, Wennig. E o uruguaio Williams está eliminando o brasileiro Felipe Mestre. Foram duas grandes partidas, um grande confronto, muito estudado. Mas, apesar de tudo, o Williams Freire aproveitou melhor as chances que teve. Conseguiu a vitória na primeira partida e manteve o empate bem tranquilo agora no final. Apesar da pressão do Felipe Mestre, não teve nenhuma chance de gol clara. E foi justo o resultado, apesar de tudo, Thiago. Então tá, pessoal da Iliga Sul, aí, você que curtiu esse jogaço entre duas feras do PES. Felipe Mestre, brasileiro contra o William Freire, do Uruguai. Uruguaio passou e agora você segue acompanhando o torneio nos canais da Iliga Sul. Se você curtiu, deixa aí seu like, seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta